A Chapada dos Veadeiros é um dos lugares, eu sou suspeita, mas é um dos lugares mais espetaculares do Brasil. E ela é muito procurada não só pelas belezas naturais, que tem cachoeiras que são assim impressionantes. Já foram catalogadas mais de 2 mil cachoeiras aqui na região e a gente tem o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, que ele já foi considerado um dos parques mais bonitos do Brasil. A gente tem o Paralelo 14 também. Traz muita atenção das pessoas, porque a gente está alinhado com a cidade de Machu Picchu. Então falam que isso também é muito bom para essa questão energética. Bom, aqui na região da Chapada dos Veadeiros, são quatro municípios. A gente está no município de Alto Paraíso de Goiás, talvez o município mais conhecido para esse público que vem atrás das cachoeiras, de todo o ecoturismo aqui da região. A gente está a cerca de 230 quilômetros do aeroporto de Brasília, então hoje a gente tem uma condição boa das estradas, cerca de duas horas e meia do aeroporto de Brasília até aqui. Eu e o André que realmente pensamos em cada detalhe, desde a arquitetura, desde o design, desde a decoração, o paisagismo, todo voltado para o cerrado. E a ideia principal não era só, ah, vamos fazer um hotel, mas era, vamos inspirar as pessoas. A gente falou, nossa, a gente pode realmente tornar o turismo mais consciente através de uma grande experiência. Quando a gente começou o projeto, a gente pensou em realmente fazer uma vilinha que fosse bem aconchegante, no formato de hotel-casa. Nós construímos cinco casas e dessas cinco casas, o que é legal é que cada uma é única. E aí, quando você adentra essa casa, é como se fosse um universo que te transporta realmente para o cerrado. Então, a partir do momento que você entra, a gente já tem boas-vindas, a gente já tem ali um paladar gostoso para você experimentar um doce típico do cerrado. Então, a gente realmente aguça os cinco sentidos da pessoa. Então, o olfato, a gente desenvolveu uma fragância inspirada no cerrado. Então, quando a pessoa entra, ela sente aquele aroma diferente mesmo. E a gente tem também a parte do banho, que é a banheira, que são muito procuradas, porque elas são esculpidas em pedra. E a gente desenvolveu uma playlist com mantras, também aqui da região. Na arquitetura, a gente trabalha com arquitetura vernacular, misturada com um pouco de contemporâneo e a rusticidade também, que acho que tem tudo a ver com a chapada. Então, quando a gente desenvolveu o projeto, a ideia era resgatar algumas técnicas que foram sendo perdidas, técnicas milenares, como pau-a-pique, por exemplo, trançado de palha. E a gente tem um reboco orgânico rústico, que é também local aqui da região, que é como antigamente as pessoas conseguiam construir as próprias casas. Na escolha dos materiais também, trazer a questão sustentável, porque querendo ou não, a gente traz a bioconstrução muito forte nisso. Esse quarto, que a gente deu o nome de Copaíba, assim como os outros quartos, ele tem uma série de elementos aqui naturais. E a gente tem bastante iluminação natural, então são grandes cachilhos, o pé direito é bem alto, proporciona então bastante iluminação e ventilação natural. Isso tanto aqui na área do quarto, quanto no banheiro. Então, o quarto tem uma integração muito grande com o banheiro, que por sua vez tem uma integração muito grande com o jardim externo. Então, todos os ambientes ficam bem integrados. A gente tem muita coisa regional, muita coisa artesanal, as luminárias, as próprias peças de madeira. Então, a gente buscou trabalhar aqui com as pessoas locais. Cada casa tem o amenities pensado na própria casa. Então, quando você entra, a gente tem o sabonete com o nome da casa, desenvolvido com a essência mesmo de Copaíba. Então, ela recebe o óleo Copaíba e com um pergaminho que explica um pouco sobre a árvore, sobre quais as propriedades do óleo, os benefícios e como que ela utiliza. Então, no textinho de boas-vindas, a pessoa chega e já é surpreendida com uma informação muito importante, né? Que o cerrado está sendo já o segundo bioma mais devastado no Brasil. A casa Buriti, ela tem um diferencial que é a cozinha dela, né? É uma cozinha um pouco mais completa. A gente tem uma ilha, né? Com uma bancada, com um fogão de quatro bocas, uma geladeira maior. É a casa gourmet. Então, para quem gosta realmente, né? De preparar um jantarzinho no final do dia, alguns petiscos. A gente acha que aquela é a casa mais indicada. O interessante também nesse projeto, a gente tem uma metragem de quartos. São três casas que têm 70 metros quadrados, né? Considerando a área do deck. E dois chalés menores que têm 36 metros quadrados. A gente brinca que o café da manhã é uma experiência muito gostosa aqui da vila. Porque você recebe uma cesta. Ela é servida no deck da sua casa. Então, quando você sai, você já acorda, você abre a sua janela, já tem aquele cafezinho caseiro, gostosinho. E a gente tenta remeter essa coisa do caseiro, porém regional. Então, a gente tem muito forte a castanha de baru. Tem um prato que eu gosto de falar muito, que a gente desenvolveu, que é a caçarola do cerrado. Os nossos sucos também são naturais. A gente tem suco de tamarindo, que normalmente as pessoas não conhecem. E essa é uma água. Ela é fluidificada, energizada com os cristais. E a pessoa toma no desjejum dela. E ela já sente todas as propriedades dos cristais. Temos também um trio funcional, que é feito um iogurte caseiro. E a gente deixa disponível a farinha de jatobá, que muitas pessoas não conhecem. Mas ela é muito nutritiva. E como a pessoa vai sair para fazer a trilha, ela vai ficar horas passeando, indo na cachoeira. Aquilo dá uma energia muito boa para ela. Uma das experiências que a gente gosta muito de falar, que as pessoas amam, é o nosso spa. O Espaço Zen. A gente tentou fazer um spa que ele fugisse um pouco das terapias mais tradicionais que você encontra nas grandes metrópoles. Então, a gente faz um spa que ele é voltado para técnicas mais regionais. Ele traz muito a coisa do xamânico. Então, a gente tem terapias energéticas, onde você pode fazer um reiki. Tem alinhamento de chakras. A gente tem a yoga ayurvédica, por exemplo, que ela é feita no chão. Aí já é uma técnica indiana. Tem o escaldapés e é muito gostoso também, porque aqui o casal fica o convite para os dois irem juntos para o spa. Na frente do spa, a gente tem um templo, que chama o Templo Ser. Aqui a gente acredita muito que através da meditação, temos essa filosofia, a pessoa consegue acessar outras coisas na vida dela e se abrir para outras coisas. Então, a gente construiu esse templo com muito amor para a pessoa realmente aproveitar. Aí a gente oferece algumas vivências. Por exemplo, a gente tem uma vivência que é a meditação sonora. Então, você fica naquele lugar, você medita e você tem todos aqueles estímulos externos feitos pelo instrutor. E nós deixamos também um baralho, que é muito legal. É feito por um artista local, que você pode tirar a carta do dia, simplesmente sentar em silêncio e meditar sobre aquilo. A carta te acha, normalmente. Essa parte mística dentro da vila também é muito procurada. A Vila Cerrado é um hotel incrível porque é mais do que uma hospedagem. A gente quer realmente que a pessoa tenha uma experiência de imersão no Cerrado. A gente quer que a pessoa venha para cá e ela saia com um aprendizado, com uma experiência que ela pode levar para a vida dela. E a gente tenta trazer um pouquinho dos fragmentos do Cerrado aqui para dentro e, ao mesmo tempo, incentivar a pessoa para descobrir tudo o que a gente tem lá fora. A Vila Cerrado é incrível porque, primeiro, ela é única no cuidado, no gesto com o outro. Realmente, fazendo cada pessoa que passa por aqui, ela, no mínimo, tem que sair daqui se sentindo melhor do que ela entrou. E a gente percebe isso, como é você causar uma felicidade através de uma experiência, através de uma coisa que ela nunca viveu. E a gente tem percebido muito que as pessoas gostam disso. E a gente tem percebido muito que as pessoas gostam disso.